Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. O vídeo de hoje é uma homenagem a todos os professores pelo seu dia, hoje dia 15 de outubro de 2019. Eu quero homenagear a todos vocês com uma linda frase que Deus nos deu para homenageá-los. A frase é a seguinte, ensinar é uma arte e um dom, é ajudar alguém a aprender e a desenhar uma nova história. Eu quero repetir, ensinar é uma arte e um dom, é ajudar alguém a aprender e a desenhar uma nova história. Meus parabéns a todos os professores, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, vocês que têm ajudado as pessoas a aprenderem e a desenhar uma nova história. Mas muito mais, eu quero homenagear o nosso Mestre por excelência, o Senhor Jesus Cristo, que não somente nos tem ajudado a aprender, mas tem transformado a nossa vida, tem mudado a nossa vida e nos dado a vida eterna, a todos aqueles que nele crer. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mestre por excelência